Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Autódromo Velopar, que recebeu as principais categorias do automobilismo gaúcho no final de semana. A ACBF vence Maral por 4 a 2 e mantém 100% de aproveitamento na Liga Gaúcha de Futsal. E aqui, uma entrevista com Sandro Blum, que fala sobre o projeto de treinamento e preparação do futebol para meninas, mulheres em Novo Hamburgo. Bom dia! Sejam bem-vindas, bem-vindos aí ao TVA Esportes desta quarta-feira. Muito bem! Hoje vamos abrir o programa falando de automobilismo gaúcho, porque o final de semana foi de muita velocidade, emoção e pegas no Veloparque. O moderno Autódromo de Nova Santa Rita, na região metropolitana da capital, recebeu a segunda etapa das principais categorias do automobilismo aqui do Estado. Como sempre, sábado, foi dia dos bólidos da Superturismo irem para a pista. A corrida de duas horas foi eletrizante, com muitas disputas pelo comando desde as primeiras voltas. Faltando menos de cinco minutos para a bandeirada, o MC40 da dupla Tiel de Andrade e Júlio Martini tinha a vitória na mão. Mas um problema eletrônico fez o carro número 5 cair para a terceira posição. Quem se deu bem, então, foi o trio Arthur Calef, Rafael Biancini e Telmo Tecchio, com o Lamborghini número 80, que cruzou a linha de chegada no primeiro lugar. No domingo, o programa prosseguiu com quatro provas da Turismo 1.4 e duas da Copa Classic. Na Turismo, o vencedor geral na classe A foi Bernardo Cardoso, com o Onyx número 11. Já nos Velhoses e Furiosos, Tonho Sala e Leonardo Passarinho, ambos com Fusca, saíram vencedores. A próxima etapa das três categorias está marcada para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, no Autódromo Internacional de Tarumã. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo um ex-jogador, um simples jogador, o Sandro Blum, que vai falar um pouquinho sobre o projeto que pretende oferecer treinamento e preparação no futebol feminino para meninas e mulheres em Novo Hamburgo. O Sandro que já atuou no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no esporte, no Juventude, Novo Hamburgo. Bom dia, Sandro. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, obrigado por nos atender, falar um pouquinho sobre futebol feminino, principalmente. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade e eu trabalho com meninas e com meninos também, então represento algumas atletas que já estão em grandes clubes do futebol brasileiro e a ideia de criar esse projeto, enfim, um espaço somente para elas, é porque o mercado está em crescimento, o mercado feminino e está faltando atletas no momento. E a gente espera que com o futuro vai faltar muito mais. Então o projeto é isso, é um espaço destinado a elas, um treinamento que... Quando a gente fala em meninas e mulheres, quer dizer que tem muitas atletas, o que sonham, depende, tem 23, 24, 25 anos de idade, não é tarde para o futebol feminino. Não é tarde, é isso que eu ia te perguntar, é possível formar um atleta a partir dessa idade? É possível de tu conseguir espaço para elas no mercado de trabalho, por exemplo, se o futebol masculino, se tu chegar assim para um clube e disser que o atleta tem 23, 24 anos e nunca atuou em lugar nenhum, impossível, eles nem te recebem. E o futebol feminino não, pela falta, pela escassez de atletas, que nem eu te falo, então está aberto a qualquer um e o trabalho vai ser esse, de alto rendimento, oferecido a elas para formar novos atletas e, enfim, ingressar no mercado de trabalho. Bom, e vale se alentar, a gente está falando sobre a questão do futebol feminino, mas a gente não pode deixar de... O futebol feminino realmente está em alta, a gente tem que falar, por exemplo, esse ano é o ano de Copa do Mundo Feminino. Exato, alguns dias aí está começando, tanto que o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada, o Campeonato Brasileiro Feminino vai dar uma parada justamente por isso, pela questão da realização da Copa do Mundo do futebol feminino e aí a importância realmente de ter meninas, formar atletas, seja de base ou não, mas de base para justamente termos futuras atletas aí para suprir essa necessidade. Exatamente, a gente está pensando no futuro em formar essas atletas. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter, Juventude, que já está com trabalho... Já está para na 2, já? Já subiu esse ano, era um trabalho assim, e eu digo, acompanhei, era um trabalho meio que obrigado, porque o time principal estava na Série A e na Série B e agora se tornou algo, não, de investimento do clube, está crescendo bastante, tanto que esse ano já subiu para a 2. Então, é esse o nosso objetivo. Existe uma possibilidade dessas meninas, por exemplo, hoje, o futebol brasileiro, assim como acontece no futebol masculino, elas forneceram esse trabalho humano, vamos dizer assim, do futebol feminino para, por exemplo, o exterior? Essa necessidade também existe no exterior? Existe. Eles procuram, por exemplo, o futebol brasileiro, o futebol sul-americano também, assim como acontece no futebol masculino? Muitas atletas, digamos assim, as de ponta brasileira, como no masculino, elas são procuradas para o futebol internacional, o estrangeiro. Que é um nível alto também, muito alto. Exatamente, aí é caminho paralelo ao masculino, salários melhores, condições melhores, vamos lá, não é nada exorbitante quando você recebe um atleta masculino, mas é um salário e uns valores muito altos. São atletas, por exemplo, teve o Inter que vendeu um atleta para o Benfica, enfim, está crescendo demais e a procura tem sido muito grande. Só que o que acontece, muitos clubes no Rio Grande do Sul são mistos, as meninas não têm um espaço somente para elas, vamos lá, separando o Inter, Grêmio e Juventude. Por exemplo, equipes do interior, as meninas treinam com meninos, e isso gera um constrangimento, às vezes, muito, tanto para elas como para os meninos também, porque tem que tomar um cuidado, a força é completamente diferente, a força de um menino para uma menina. Então, é isso que a gente pensou e está formando, né? Vamos formar devagar, a coisa vai acontecer e a gente acredita, como tu falaste, temos a Copa do Mundo aí, tem muitas competições acontecendo a nível já de base, nacional e internacional. Então, é um crescimento que não tem como parar mais. Ele vai acontecer e está acontecendo. Pois então, sobre esse projeto, como o pessoal, existem pré-requisitos para participar, existe, vamos dizer assim, um público-alvo, claro, meninas, mulheres e tudo mais, mas existe um pré-requisito? Tu falaste mesmo, né, não é tarde para se começar, né, 20 e poucos anos, mas tem necessidade de ter pelo menos um conhecimento prévio ou não? Enfim, existe um pré-requisito para participar desse projeto que acontece? Ele é destinado só para Novo Hamburgo, para a cidade de Novo Hamburgo ou da região metropolitana de modo geral? Então, ele é destinado a quem tem a vontade de jogar futebol. Se você tem seus cinco, seis, sete anos de idade, é o momento exato. O que acontece? Os meninos, vamos lá, de novo, linkar, porque a gente precisa linkar para esclarecer. Os meninos começam a jogar futebol aos cinco, seis anos, as meninas aos 11, 12. A gente quer encurtar esse tempo de formação, que são praticamente de sete anos, para que essa diferença não aconteça tanto. E a idade, o público-alvo? O público-alvo é quem tem vontade de jogar futebol. Existia uma barreira, 40 anos atrás era proibido jogar futebol feminino no Brasil. Então, toda essa questão da reformulação, das questões da inclusão da mulher, enfim, em qualquer lugar da sociedade, é destinada a quem tem vontade de jogar futebol. E a gente já arrumou um local em Novo Hamburgo, que é próximo do metrô, facilita, por exemplo, quem é da região metropolitana. Então, tudo isso a gente levou em conta. E Novo Hamburgo é um centro que a gente fez uma pesquisa, só na região de Novo Hamburgo, Máximo São Leopoldo, são 60 mil meninas entre 5 e 18 anos. Matéria-prima a gente tem, o que a gente faltava era um espaço destinado para elas. É isso que a gente vai criar. Bom, existem maneiras do pessoal ingressar por meio de bolsas ou não? Existe também essa ideia de vocês... A gente tem visitado escolas, prefeituras, enfim, porque sim, a gente está em busca de atletas, primeiramente. Porque eu sei que atleta vai faltar. Então, é entrar em contato via... Não sei se eu posso dizer... A gente vai colocar até na tela aí, como está na tela. Então, é beleza, está na tela aí. E isso é que as maiores informações eu vou dar ali. Questão de bolsa, questão de horário de treinamento, porque a gente estreia amanhã. A gente começa amanhã o trabalho. Então, imagens, essas coisas, a gente vai ter a partir de amanhã até para as pessoas irem acompanhando pelas redes sociais. Mas, enfim, acreditamos que é uma oportunidade única, algo que a gente vem pensando há muito tempo e agora tomou a decisão, porque está precisando de matéria-prima. Legal, maravilha. Bom, pessoal, pode entrar em contato. Está o telefone na tela ali, o WhatsApp 99804-0931 ou o Instagram é SB Academia de Futebol. Arroba SB Academia de Futebol. É em Novo Hamburgo, mas é facilitada a locomoção. O pessoal pode chegar para o meio de trem. É tranquilo, o pessoal pode, com certeza, das meninas, as mulheres que tiverem interesse, praticar esse futebol justamente, ter espaço. Exatamente. E pensamos no nosso inverno, então a gente tem as quadras fechadas, tem as quadras sintéticas, enfim, porque é fechado. Nosso inverno tem uns dois meses pela frente que são árduos, mas também temos os locais com grama natural que um dia bonito ou depois no verão vai ser tranquilo para jogar. Maravilha. Sandro Blum, baita história, muitas histórias. Muito obrigado e ótimo sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e estamos à disposição. Maravilha, obrigado, Sandro. Bom, agora a futsal, né? O Atlântico de Erechim é o único time gaúcho a entrar em quadra esta noite pela Liga Nacional de Futsal. Será a primeira das três partidas seguidas dentro de casa. Depois da boa vitória de 4 a 3 sobre o Taubaté no interior paulista, a equipe retorna para três jogos seguidos em Erechim. O primeiro deles será hoje à noite, diante do Humoarama pela Liga Nacional. A partida começa às sete horas. O clube ocupa a terceira colocação na tabela, com 23 pontos, cinco atrás do líder Joinville. Depois do compromisso pela Liga, o Atlântico vai ter dois confrontos pelo Gauchão. No sábado, diante do Passo Fundo, e depois, dia 21, contra o Lagoa Futsal. A equipe de Erechim está em décimo lugar. Foram duas partidas, com uma vitória e uma derrota. Ainda destacando o Futsal, pois teve partida na noite de ontem pela Liga Gaúcha. A CBF de Carlos Barbosa e a AMF de Maral fizeram um jogo isolado da terceira rodada. E a vitória foi da ACBF, pelo placar de 4 a 2. No primeiro tempo, a Laranja Mecânica abriu 4 a 0 no placar, com gols de Pedro Rey, duas vezes, Rayan e Fernando. No segundo tempo, a AMF descontou com Marcola, contra, e Everton Tutu. Com o resultado, o time da Serra chegou à sua terceira vitória, com 100% de aproveitamento, e ocupa a segunda colocação da tabela. Já a AMF, que também já disputou três jogos, somou apenas um ponto no campeonato e está na décima-sexta posição. E o judoca sojipano, Leonardo Gonçalves, vence o Open Pan-Americano de Córdoba, na Argentina. A seleção brasileira conquistou três ouros e duas medalhas de bronze. Gonçalves subiu no ponto mais alto do pódio, na categoria até 100 quilos. Para ficar com ouro, ele venceu Santiago Morales, da Argentina, e Rafael Romo, do Chile. O circuito Open Pan-Americano deste ano ganhou um valor a mais, além dos 100 pontos no ranking olímpico. É que a Confederação Pan-Americana de Judô criou um ranking classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. As etapas de Open valem até 200 pontos nesse sistema. Pelo calendário, haverá mais três etapas classificatórias para Santiago até o fechamento do ranking. Open de Guayaquil, Open da Bahia e Open de Lima. E uma última notícia de tênis. Hoje pela manhã, aqui no Brasil, o gaúcho Marcelo de Moliner estreou com vitória na chave de duplas do Open de Stuttgart. Torneio em piso de grama que está sendo disputado na Alemanha. O tenista de Caxias do Sul e o seu parceiro, o alemão Andréas Mies, conseguiram uma tranquila vitória sobre a dupla formada pelo francês Albano Olivetti e o espanhol Davi Bega Hernández. 2x7x0 foi o resultado, parciais de 7x6 e 6x3. Com o triunfo desta quarta-feira, Marcelo de Moliner avançou para as quartas de final da competição. Os adversários já são conhecidos. Os croatas Nikola Mektic e Matipavich, cabeças de série número 2 do torneio. No ranking mundial de duplas, o caxiense de 34 anos ocupa a 69ª posição. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Abertura Legenda por Sônia Ruberti